Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada, se inscreva no canal botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa. Seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais um vídeozão pra vocês, certo rapa? E é o seguinte, mano, tô postando dois vídeoszão por dia agora, certo rapaziada? E pra mim continuar postando esses dois vídeos por dia, vou pedir aquela metinha de mil likes aqui, pode crer rapaziada, bora bater aquela meta de mil likes e só força meus parceiros. Hoje nós tá com menorzinho o Drak aqui, ó, dá uma atenção. Nós tá com menorzinho o Drak, daquele jeitão, e hoje mano, não sei de que ele arruma essa titãzona aqui não, hein rapaziada, 08 aí ó, 150 tona, carburada daquele jeitão rapaziada, montadinha hein, pretona de titã, espézinha de galinha, de lateira lá na seta e o bagulho como? Só no banco hein rapaziada, ó, os caras já até buscou o bancão no grau hein, e hoje nós vamos fazer aquele pinhão monstrão que essa moto, pode crer rapaziada. Hoje nós vamos fazer aquele pinhão monstrão, também vai ter aquela fuguinha que não pode faltar, e só marcha meus parceiros. Rapaziada, eu vou pedir pra você se inscrever mano, no meu canal de motovlog, certo? Vou começar a postar vídeozão lá, certo mano? Só tô na procura de uma câmera, quando eu achar uma câmera rapaziada, já vou desenrolar os motovlog lá pra vocês, na vida real mesmo, pode crer. Então se inscreve lá que o canal vai tá na descrição e só marcha, me ajuda a bater mil inscritos lá hein, rapaziada. Falta pouco, ó que verão mano. Peraí tio, tem seta não? Ó, ó quem é que tá no toque rapaziada? Dá só uma bicuda, ó, quer me derrubar ainda. Seguinte rapaziada, vamos tentar mandar mandando aqui, certo? Eu ativei um bagulho ali, os cara tá louco mano, os cara tá fechando um eu, não tá satisfa. Ó, nossa mano, essa titanzona aqui, o bagulho tá foda pra tá subindo hein. Puxou? Neutro. Ó a primeira pessoa da bichona. Põe um zão da quinhentas. Aqui tá mais respeito essa motinha hein rapaziada, o bagulho tá como? Mais respeito hein. Só vamos, acho que eu já vou ativar aqui ó, as estrelas pros caras já começarem aqui, tá vindo a bota. Daquele jeitão né rapaziada. Ó, já tô vendo três spin, três spin não, três Dusterzona ó. Ó como que não vai passar pelos caras. Três Dusterzona hein rapa. Vou ficar mandando uns garotos aqui, até os cara aparecerem. Nossa, e os cara apareceu rápido hoje hein rapaziada. Ó, nossa, olha como que os cara tá vindo meus parceiros. Ó, dá atenção. Nossa mano, todo vídeozão tá vindo uma par de viatura na minha bota hein. Só que os cara não arrumar nada. Vixe, o águia chegou. Já vamos começar a celebrar, porque os cara é foda. O águiazão os cara logo começam a atirar rapaziada. Eita, pololô mano, que pololô que foi agora hein. E é o seguinte rapaziada, download da motinha vai tá na descrição certo, pra quem quiser tá baixando, o download vai tá na descrição. Baixa aí mano, ela tá pegando, ela é a DD1x5, pode crer. E pra ela funcionar no off, é só vocês mudar o nome, certo? Os cara não arrumam nada, tá ligado rapaziada. É só marcha em cima de marcha, menorzão drag como? Dando trabalho pra Dusterzona hein. Hoje ele vai dar trabalho, 150 tão hein. 150 tão de manobras. O bag tá meio que bugado a moto rapaziada, colisão. Quando passa pode ser alguma coisa muito rápido, ela meio que voa mano. Aí já era, a Dusterzona já se perdeu de nós já ó. Já vamos mandar aquele, o puro. Ó a Dusterzona na frente, nós no grau. Ixi, ó o águia ali. Ó o águia, ó o águia aí lá rapaziada. Dessa vez não vai dar nem pro águia, Ó, ó. Ó, ó. Ó os caras, bravo. Bravíssimo, rapa. Nossa, o águia tá ali já. Os caras atiram sem dó, rapaziada. O águiazão, mano. Deixa eu embicar aqui, ó. Subir escadão aqui. Aqui eles não passam, tá ligado, né? Só vamos aí, ó. Passando por dentro das casas, rapa, ó. Já era, não arruma nada, meus parceiros. Menorzinho o Drake aqui dá trabalho pros caras, hein. Só tem que dar um jeito de despistar agora esse águia aí, hein. Ó, deusterzona. Calma lá, calma lá. Vamos embicar ali que eu já vou, mano. Já tô querendo encerrar esse vídeo já. Pra não gerar assunto, ó. Esse aqui saiu como? Saiu pedrada, hein, rapa. Vamos embicar ali em alguma casa. Vamos tocar essa motinha. Que não compensa, né? Perder o foguetão nesse vídeo, né, rapaziada? Não tá compensando. Aquele jeitão, ó. Vamos ver onde que nós pode estar embicando. Vou embicar lá naquela casa ali, ó. De um parceiro, ó. Ixi, ó. Loucão sentado. Vai, vai, vai. Portão, portão. Já vou embicar aqui, rapaziada, ó. Já era. Embicamos o bagulho. Aí, rapaziada. Entocamos um bodizão, certo? Os caras nem veio na bota. Não conseguiu achar nós. Vamos deixar aqui, ó. 150 tona aqui na sala do parceiro. E vamos ficar aqui de quebra, certo? Mas aí, o videozão de hoje foi esse, certo? Se vocês gostou, deixa o likezão pra nós. Compartilha as redes sociais, rapa. E tamo junto, hein. Até o próximo videozão. E aí, o próximo videozão.